Estamos aqui muito felizes em Curitiba Na ópera de arame Ópera de arame, não é de aranha nem ópera de ferro Ali, ópera de arame Detalhe, que eu lembrei do Luizinho, ok? Mentira menina Ah tá, porque fui eu que falei ópera de aranha, né? Eu sempre soube o nome do lugar, sempre soube Porque eu sou expert Olha porque que ela se chama ópera de arame Presta atenção, filma o som, filma o som Ah, eu não gosto de filmar Dá aqui Olha isso Ai, que medo Menina do céu, meu ser de credo Posso sentir a gravidade da situação? Tem um rio, um lago, alguma coisa aqui Não, dá um link, dá um link Dá um link, vamos mostrar a visão Tá vendo ali ó Ó, tem peixe nadando aqui no fundo Ai, isso é um peixe Não dá pra ver, tá muito longe Ah, que pena Nós estamos aqui em Curitiba Ópera de arame é nóis Né? Uhul